O que é que o bicho me viu, cara? Bom, então é isso aí, galera. Tamo aqui de volta no Sound Hound. Pá. Bom, tamo aqui no Camp. Nosso Camp que a gente fez no vídeo passado. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar algumas coisas aqui dentro. Water Jug. Um Largue Bota. Eu acho que isso aqui tem muita água nisso aqui, cara. Mochila. Se eu não me engano, você pode abrir ela e colocar as coisas dentro, né? Isso mesmo. Vamos deixar no inventário aqui. Boat Kurtz. Eu não sei se isso aqui corta alguma coisa. Qual que é o dano desse aqui? Damage 28. Damage 35. Bom, aqui tem um ponte d'água. Granite storage. Diferente líquidos. Water canton. Water canton. Isso aqui eu acho que tem água também, né? Vamos fazer o seguinte. Como estamos com sede, vamos beber água. O bicho tá pegando. Guarda esse aqui. Guarda esse. Fome ainda, hein? A gente não tem ainda. Bom, aqui já tá lotado, hein? Tá lotado, amigo. Então vamos lá. Chuvarada vai comendo selada aí já. O objetivo nosso hoje é ir lá naquele... Naquele supermercado. Então é isso aí. Vamos lá. Nice. Vamos salvar o jogo aqui. Pá. Aí sim. Bora. Rapaz, que chuvão, hein? Que chuvão. Bom, a zumbi tá o puro aqui, hein? Entrar aqui não vai ser mole, não. Não precisa pegar uma marreta, né, cara? Tô ouvindo nada. Precisamos achar um local pra criar uma base também. É importantíssimo isso. Vamos começar eliminando o zumbi daqui, cara. Vamos lá. Rapaz, tomei um tapa na cara ainda, cara. Tenho uma raiva quando isso acontece, cara. Ó, dinheiro. Mais uma faca. Não vou pegar essa faca aqui, cara. Porque já tô lotado de faca, cara. Tem que arrumar o modo de não tomar... Tomar dano, cara. Vamos lá. Opa. O que que é isso aqui, cara? Rapaz, tem um modo foto aqui, amigo. Da hora, cara. Ainda pensei na hora ainda. Coincidência doida, cara. Falei, nossa, bem que podia ter o modo foto. Aí eu apertei o P. Nunca eu apertei o P, eu apertei o X. Vai pro saco. Nada. Rapaz, tem muito scrap aqui, hein. Se pegasse. Mano, tem um zumbi rastejante ali, cara. Nossa, cara. Eu tomo um tapa na cara toda hora, cara. Uma lata aqui, ó. Não sei se é lata de feijão. O que que é? Vamos começar a limpar aqui, cara. Lá dentro tá lotado, amigo. Mano, esse zumbi rastejante aqui. Eu não sei como lidar com eles. Sinceramente, não sei. Vou tentar aqui, mas... Nossa, vou morrer, cara. Olha o tanto de dano que eu tomei, cara. Até agora eu não sei lidar com esse zumbi aqui, cara. Vou ter que ver ali se eu tenho bandagem. Até agora eu não sei lidar com esse zumbi rastejante, cara. Ó, tem três bandagens aqui, cara. Acho que dá pra criar mais, hein. Craft. Ó, dá pra criar aqui, ó. Ou não. Preciso de três desse aqui, cara. Não, eu tenho cinco. Ó, tem a regs. Preciso não. Mano, por que que eu não tô conseguindo criar? Entendi. Mas enfim, vambora. Vamos voltar ali. Mano, eu não consigo matar esses zumbis. Ah, tô achando que é assim, cara. Vou ter que agachar e atacar eles assim. É, aí lascou, hein. O maior problema é o zumbi rastejante. Mano, tem um aqui, cara. Rapaz, tá infestado lá, cara. Mas deve ter muita coisa boa ali, tá? Muita. Não vai ser mole entrar aqui, não, cara. Rapaz, como é que o bicho me viu, cara? Não vou pegar esse aqui, cara. Já tô lotado esse aqui. Um zumbi aqui, cara. Não sei aonde, mas tá fazendo barulho, cara. Nossa, isso aqui é um copo, cara. Isso aqui eu acho que é comida, cara. É, é isso mesmo. O chão, onde que tá esses... Rapaz, o som aqui no... No meu ouvido, cara. Parece que tá... O bicho tá aqui, ó. No meu chão, no chão aqui, em cima de mim. Eu acho que eles estão do lado... Aqui, do lado de cá, ó. Opa. Energi Bar. Uma câmera. Uh, maravilha. Ou... Não sei o que que é isso aqui. Pô, tem um zumbi ali, cara. Na verdade, tem dois, cara. Nossa, desgraçado, cara. Mano, acho que não faz nem muita diferença em andar Stealth, não, cara. Vai pro saco aí. Tá nem fazendo muita diferença em andar Stealth ou não andando Stealth. Tá, ouço. Eu já tô cheio já, cara. Vai matar isso tudo de zumbi aqui, não vai ser mole, não, cara. Nossa, olha aqui, cara. Ops. Muita comida. Água. Rapaz, esse espaço tá me deixando... Esse espaço inquieto aqui tá me deixando louco. Mano. Foi nice aqui, hein. Muito loot aqui, hein. Vai ter muito loot aqui nesse lugar, cara. Vamos voltar. Bora, bora, bora. Mano, peguei muito loot aqui, mas... Tô achando que não vai caber aqui. Tá, ouço, amigo. Chuvarado tá rasgando selado aqui, amigo. Olha. Nossa, amigo. Bom, tem aqui, ó. Open. A mochila. Vamos colocar aqui dentro um pouco de coisa. Ó. Bom, liberou espaço, né. O problema agora é... Como que a gente vai fazer pra colocar a mochila, né. Ó, colocar a mochila. É isso mesmo. Coloca a mochila aqui, junto com os itens. Isso aqui pra cá. E isso aqui. Só administrando, hein. Só na administração, hein. Bom, aqui tem muita água nesse pote. Comida. A gente precisa fazer uma workbench urgente, amigo. Urgente. Não tem como. Ó, aqui, ó. Workbench. Precisamos de... Cara, toda vez... Eu me confundo aqui, ó. Precisamos de scrap. 5 scrap e 5 wood. Pra fazer 5 scrap e 5 wood, eu vou precisar de... É... Ó, pra fazer... Pra fazer a workbench, eu vou precisar desse 5 scrap e 5 wood. Mas eu vou precisar de... Uma marreta. Ou então algo pra me... É... Remover. Scrap. Dos metais. É, amigo. Aqui é complicado, né. Então... No próximo episódio, a gente termina de... Saquear aquele supermercado ali. Pá. E é isso aí. Ou a gente vai procurar um local pra gente fazer uma base... Maior. Mas de qualquer forma... Não tem como. Precisa da... Da workbench, né. Bom, ó. Então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Isso aqui foi Surround. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.